No Mapa da Cachaça, as pessoas sempre nos perguntam onde encontrar essas cachaças que a gente acaba escrevendo ou comentando aqui no Mapa da Cachaça. Então, para os parceiros do Mapa, a gente decidiu fazer um mapeamento também dos lugares onde é possível beber essas cachaças. Então, nós estamos mapeando os bares, restaurantes, empórios, adegas e supermercados que valorizam a cachaça de qualidade e a oferecem na forma de coquetéis, de harmonizações, de doses e até de garrafas para ajudar, então, o consumidor a encontrar esses lugares. Então, usando essa ferramenta, a gente consegue filtrar por cidade e estado, pelo tipo de cozinha e aqui vem o mais legal também, pela cachaça que esse lugar oferece. Então, por exemplo, pegando aqui a cachaça Mato Dentro, a ferramenta vai me mostrar todos os lugares no Brasil, se for o caso, no mundo, que oferece essa cachaça. E o mais legal também é você conseguir saber quais lugares estão na sua proximidade. Eu, no caso, estou aqui em São Paulo, em Moema, e a ferramenta, então, já faz uma seleção, inclusive me mostrando aqui a distância, dos lugares aqui em ordem de proximidade que eu posso, então, tomar, ter uma boa experiência com a cachaça Mato Dentro. Então, a ferramenta, ela quer prestigiar os lugares que fazem um bom serviço, que fazem uma boa curadoria com cachaça e também ajudar o consumidor a encontrar essas cachaças e a ter também uma boa experiência com cachaça. Então, uma vez dentro do estabelecimento, como o caso aqui da Rota do Carajé, a gente vai ter informações como como chegar, telefones, contatos e também o cardápio. Então, dessa forma aqui, vendo toda a seleção que, no caso, é oferecida ali na Rota do Carajé. Tchau. 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 Tchau.